Olha, a gente vive num mundo tão louco que as pessoas acusam umas às outras, as pessoas, a gente topa com muitas pessoas desequilibradas que tentam tirar a gente do caminho, tentam fazer com que a gente acredite que nós não somos realmente pessoas legais, mas a melhor forma de você se autoavaliar, eu hoje ouvi uma frase perfeita que diz, os frutos que produzimos dão testemunho das árvores que somos, olha que bacana isso, eu ouvi do meu querido padre Fábio de Mello, e a mais pura verdade, toda vez que alguém tentar te caluniar, que alguém tentar, olha para o que você está fazendo, para a sua obra, para o quanto você tem ajudado as pessoas, realmente o que você tem feito de bom, que fruto você produz, se o fruto que você produz é bom e você olha realmente com um olhar sincero para aquilo que você produz, deixa eu falar.